A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas caem, né? Eu sempre falo que a pessoa, pra cair é fácil. Ela cai na armadilha do inimigo. Não se sabote. Para de olhar rede social. Ai, mas eu só fui lá dar uma olhadinha, porque a pessoa sumiu, ou pra ver o que tá fazendo. Não, você está se sabotando. Eu sempre falo, aquele que procura, ele acha. Quando ele acha, ele sofre. Quando ele sofre, ele se enfraquece. E se ele se enfraquece, ele para. Ele para de buscar, ele para de acreditar. E daí o que? Ele fica mal. Ou seja, você vai se sabotar. E é uma dependência emocional. Porque você precisa saber o que está acontecendo do lado de lá, pra você ficar firme aqui. Se você não vê algo que te impacta, nossa, tá tudo certo, né? Lá tá tudo certo. Agora, se você vê algo que vai te machucar, nossa, eu acho muito difícil o meu caso. Eu acho que o meu caso não tem solução, né? Eu acho que Deus não vai restaurar, Deus tem outro propósito na minha vida. E aí você se enfraquece. Se você começa a olhar o que a outra pessoa está fazendo, o que está comendo, onde está viajando, né? Quem, onde, por que, quando. Começa a ver tudo. E aí? Você está cuidando mais da vida do outro do que da sua. Sem perceber, você está numa dependência emocional. E você sofre, você chora, você se enfraquece. Muitas pessoas falam, não, só eu já tô no outro nível. Eu vejo, mas eu nem sofro mais. Pra que ver? Pra que ver? Qual o benefício que isso vai te trazer? O que vai mudar na sua vida? Nada. Nada. Então, assim, vocês podem ler inúmeros testemunhos. E vão perceber que as pessoas que foram restauradas, que tiveram um casamento restaurado, foram as pessoas que entregaram verdadeiramente a Deus e falaram, olha, vou viver a minha vida, independente do que aconteça, estou orando, estou buscando, mas eu nem quero notícias, nem quero saber. E eu nem quero ficar olhando nada. E as pessoas seguiram. E essas pessoas alcançaram a restauração porque, verdadeiramente, o que o outro ou a outra fazia do outro lado, não importava. Porque ela estava firme e ciente de que faria o milagre e seria Deus, estava firme nos caminhos do Senhor e não estava se preocupando com rede social. Porque, gente, vamos falar a verdade, rede social é uma enganação. A pessoa está acabada por dentro, mas na rede social está ali exalando alegria, né? Uma vida que todos sonharam. São viagens, né? Postagens em restaurantes, taças, né? Muitas vezes é assim, né? Eu conheço uma colega que ela já chegou a postar na rede social dela. Ela, veja bem, ela acabada, buscando a restauração do casamento, né? Separada, só o frangalho. Mas ela pegou, encontrou uma foto, pegou, pesquisou lá uma foto no Google, de um restaurante bacana, né? Com uma paisagem legal. Ela postou, como se ela estivesse lá. Ela, duas taças, né? Como se a pessoa estivesse acompanhada, né? Como se ela estivesse acompanhada. Pra quê? Me diga, pra quê? Eu não consigo entender qual a necessidade de mostrar que tá bem. É óbvio que eu, num dia mau, não vou chegar numa rede social e ir lá chorar. Tem gente que faz isso, né? Usa até como muro de lamentações. Começa a jogar em diretas. Começa a postar coisas pra se sentir melhor e ir acabando com outro. Ah, eu falo que a rede social, ela virou praticamente um campo de guerra, né? Você coloca ali, é a minha opinião, mas aí você não importa em quem você está ofendendo. Então, e a pessoa que lê fala, nossa, mas ele jogou essa indireta pra mim. Ué, mas por quê? Você é amiga dele? Você foi lá? Você foi ver? Você curtiu? Pra quê, gente? Eu fico pensando, pra quê? Então, pare de olhar a rede social. Pare de se alimentar daquilo que o mundo quer que você veja. O inimigo tá armando as armadilhas pra você e você tá caindo feito patinho, né? Não só, mas eu de vez em quando eu só vou dar uma olhadinha. Só pra não perder o costume. Pra quê? Me diga, pra quê? O que vai adiantar na tua vida? O que você vai evoluir com isso? Você está stalkeando só pra ver o que tá acontecendo do outro lado. E não adianta falar que não tem curiosidade, que eu sei que tem curiosidade. Mas, se teu olho te faz pecar, arranque-o. Arranque-o! Né? Ó, tira o olhinho ali, deixa ali guardado. A gente não pode cair nessa. Porque eu vejo muitas pessoas que todo dia, a primeira coisa que faz é olhar a rede social pra ver se mudou alguma coisa. Daí fica, ai, você parou da OM. Daí chega outra OM, né? Chegou outra mulher. Nossa, começou, pensei que ia voltar pra casa, mas já tá com outra pessoa. Fica aí vivendo, né, de indícios do outro. Fica sofrendo ou ouvindo de outras pessoas. Porque rede social é aquela coisa que você, a pessoa fantasia, né? Ela cria ali um personagem, né? A persona dela, e ela precisa manter aquilo ali. Só que tem outras redes sociais piores, né? Que são o quê? Os fofoqueiros que vêm falar, né? Não tem a rede social antiga, né? Que a boca pega e fala, olha, eu vi fulano, tava com outra mulher. Nossa, tava feliz. Ah, encontrei fulano. Nossa. Ainda até vi, falei, nossa, vocês poderiam estar juntos e não sei o quê. Gente, não permita. Não permita que as pessoas tragam notícias a vocês. Ai, mas é fulana, ela só quer o nosso bem. Não, na realidade, ela pode até querer o bem. Porém, falar isso pra você que está separada, mesmo que você não esteja buscando a restauração, é abrir a tua ferida. É abrir a tua ferida. Então, o que você tem que fazer? Tampe todo tipo de comunicação. Bloqueia. Bloqueia na tua mente primeiro. E depois das pessoas que vierem falar pra você. Ai, mas eu não tenho ele na rede social, não tem ele, mas tem todos os parentes e tá olhando tudo, né? Vai, entra no dos parentes pra ver se acha algum indício, né? Porque nesse momento a gente vira Sherlock Holmes, né? A gente quer stalkear no nível hard, no nível máximo. Gente, eu sei, eu já passei por isso. Mas eu coloquei na minha mente. Eu não preciso disso. Isso foi bem no início. Foi na primeira fase. Depois, vixe, além do mais, o meu esposo só postava coisa pra me magoar. Como eu não era amiga dele, não fazia parte dos contatos dele, eu não tinha muito acesso. Só se ele colocasse, né, pra livre ali, né, ao público. Isso, assim, se ele quisesse mandar um recado pra mim. Era só recado de, né, acabando comigo. Então, pra quê? Pra quê? Ah, mas eu tenho uns amigos que não sei o quê. Gente, vocês não precisam deixar de ter amigos, não. O negócio é... Deus conhece o teu coração. Então, é a tua intenção. Você pode enganar qualquer um. Você não engana Deus. Eu não estou dizendo pra você não ter amigos. Lógico, se a rede social está te fazendo sofrer, sai por um momento, né? Deixa ali silenciado, desloca ali do seu celular. Tira o aplicativo. Deixa por um momento. Cuida de você, cuida da sua mente, cuida da sua saúde mental. Depois, quando você voltar, volte por você. Não, ah, não, eu tenho rede social porque daí, ó, eu posso pôr foto bonita pra ele ver que eu tô bem. Pra quê? Novamente, você não está fazendo algo por você. Você está fazendo pela outra pessoa. Faça algo por você. Muitas pessoas têm redes sociais, lógico, trabalham. Eu tinha rede social porque eu trabalhava. Usava muito isso, né? As minhas redes sociais, elas tinham um objetivo, né? Eu trabalhava com isso. Então, no caso, eu não poderia simplesmente desativá-las. Porém, nossa, eu nem, sabe? Não queria nem saber. E outras pessoas que eu saberia que me traria notícias, eu ouviria fotos, eu silenciava. Deixava ali, eu não queria nem ver. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é um dito popular muito sábio. Eu não sei se vocês conhecem. Quase ninguém conhece isso. Mas o ser humano, ele é curioso. Só que essa curiosidade, infelizmente, te leva a fracassos. Te leva a derrota. O que inimigo mais quer é que você se enfraqueça. Ele quer que você acredite que a vida do outro lado está maravilhosa. Mas a sua, né? Você está aí buscando a restauração para quê? É acabada, muitas vezes, cuidando dos filhos, da casa. Tendo que se matar para fazer o melhor, porque a gente se cobra muito. Ou, muitas vezes, os homens que estão aí na restauração buscando. Falam, nossa, eu sou trouxa. Ela já está com outra pessoa e eu estou aqui buscando pela minha família. A gente se pergunta isso, né? A gente começa a murmurar. A gente começa a se vitimizar. Mas não, você é guerreiro, você é guerreira, porque somente os fortes têm condições de buscar uma restauração. Porque a gente sabe que o caminho é estreito. A gente abre mão de muita coisa, mas para quê? Para ter uma família, para ter a família reunida, né? Não é uma família, para ter a sua família de volta. Para ter a pessoa que você escolheu como seu par, que você escolheu para terminar a vida junto. Você escolheu para estar contigo nos momentos bons e ruins do lado. Então, há tudo um propósito. E há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não esqueceu de você, não. Ele vai fazer. Por que que ele não faria? Ele vai fazer. Não fica aí chateado, achando que seu caso não tem solução. Falando, né? Os quatro ventos. Deus, eu não aguento mais. Meu caso tem solução. O outro caso é mais fácil. O meu é difícil. Isso, tantos testemunhos, é impossível. Isso, e só o seu é difícil, né? Para Deus, só o seu é difícil, né? Ele não dá conta de ir fazendo o seu. Tem tantos outros casos aí, piores, que ele restaurou. Por que ele não restauraria o seu? Enfim. Mas não fica pensando nisso, não. Não fica pensando. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o seu tempo vai chegar. O seu tempo de cantar vai chegar. Porém, faça a sua parte. Cuide da sua mente. Cuide de você. Ao invés de você ficar olhando, bisbilhotando, estalqueando e sofrendo, cuida de você. Cuida. Eu sempre falo para você, gente, na busca pela restauração do casamento, sejam egoístas. Cuide de vocês. Queiram estar bem. Eu não vou me sabotar. Se eu for olhar, eu vou sofrer. Para que eu vou olhar? Não vou olhar. Aí só, mas eu não sofro. Isso aqui é enganar quem, né? Você quer enganar quem? Você está se enganando. Você não sobra, mas você fica sabendo tudo onde foi, o que fez, o que comeu, né? Onde esteve, para quê? Não vai mudar nada. Isso não muda nada. Já vi muitas pessoas postando nas redes sociais coisas lindas, maravilhosas e tomando remédio fortíssimo para a depressão, querendo se matar. Então, entenda que a rede social, ela é falsa. Ali as pessoas vão mostrar o melhor, né? Aquela, a melhor oportunidade, a melhor pose. Lógico, quem vai querer mostrar o que está feio? Porém, é falso. É falso. Então, entenda que é um processo, mas faça a sua parte. Fazendo a sua parte, Deus fará a dele. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.